Esse youtuber destruiu o live action de One Piece. Esse youtuber resolveu fazer sua própria versão animada do Gear 5 do Luffy e ainda por cima afirmou que iria superar a Netflix. E pra isso ele disse que precisaria só de um trampolim, leite, 20 percursionistas e o mais difícil, ele precisava do Jason Momoa e chegou até a mandar mensagem no Instagram pedindo permissão pra usar o rosto dele. Mas logo no início já tava dando tudo errado quando ele tentou escanear seu próprio rosto pra fazer o Luffy, o que ficou uma porcaria, mas depois de várias tentativas uma deu certo. E pra piorar, quando ele começou a fazer animação, ele viu que não ia ser tão fácil quanto ele esperava e resolveu postar um resultado no Twitter pra ver o que as pessoas iriam falar. Mas a animação ficou tão ridícula que todo mundo só conseguia prestar atenção nas bolas do Luffy. Aí ele desistiu e resolveu pedir pra um amigo que só precisava de umas referências dele pulando em um trampolim pra fazer a animação e acabou que deu certo. Só que o mais bizarro foi o jeito que ele fez pra fazer os efeitos de fumaça, onde ele simplesmente entrava com a cabeça em uma piscina com leite na boca e quando ele cuspia por algum motivo virava fumaça. Mas ainda tava faltando o rosto do Jason Momoa, que não respondeu ele, como já era esperado, né? Então ele decidiu usar ele mesmo assim e chegou até a perguntar pra uma inteligência artificial se ele...